O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi empossado neste sábado pelo Congresso do país para um segundo mandato consecutivo, no período entre 2024 e 2029, apesar da proibição constitucional com um amplo apoio popular e queixas sobre a situação econômica do país. Bukele prestou o juramento, que foi entoado pelo líder da Assembleia Legislativa, Ernesto Castro, que lhe passou a faixa presidencial nas instalações do Centenário Palácio Nacional, em um evento privado transmitido em rede nacional e no qual estiveram presentes o rei da Espanha, Felipe VI, e o presidente da Argentina, Javier Milley, entre outros líderes. Bukele torna-se assim o primeiro presidente da Era Democrática de El Salvador a ser eleito para um segundo mandato consecutivo, após décadas de ditadura militar e uma guerra civil de 12 anos. Participaram também da cerimônia de posse a presidente de Honduras, Xiomara Castro, seus homólogos da Costa Rica, Rodrigo Chávez, do Paraguai, Santiago Pena e do Equador, Daniel Noboa, bem como o primeiro-ministro de Belize, John Brissénio. Vários atores políticos e sociais em El Salvador afirmaram que não reconhecem a legalidade ou legitimidade do segundo mandato de Bukele, por ser contrário à carta magna. Bukele, que em breve completará 43 anos e é empresário do setor publicitário, venceu as eleições de 4 de fevereiro com mais de 85% dos votos válidos, apesar de a Constituição proibir a reeleição imediata. Sua participação nessas eleições foi possível depois de a Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, eleita pela Legislatura 2021-2024, sem seguir o processo legal estabelecido, ter emitido um documento no qual foram alterados os critérios de interpretação da Constituição.